Muitas pessoas se lamentam e questionam, por que eu não consigo ter grandes resultados? Você já passou por isso alguma vez? Você já se perguntou isso? Mas senhor, por que eu não consigo ter grandes resultados? Na minha vida espiritual não sai desse vale de lágrimas. Ah, eu faço dieta e não consigo perder peso toda a vida, perco dois, ganho três. Ah, eu vou para a academia e meu físico não se desenvolve. Ah, senhor, trabalho tanto e não cresço financeiramente. Eu já ouvi muitas frases dessas. E talvez você seja uma pessoa que disse isso até. Ah, por que eu não consigo ter resultados? Nem na vida espiritual, nem física, nem financeira, nem profissional. E eu quero te falar uma coisa. Se você já disse, já se perguntou isso, pode escrever aí nos comentários. Escreva nos comentários. Diga, escreva nos comentários. Eu preciso saber como ter grandes resultados. Escreva. Eu preciso saber como ter grandes resultados. Por que eu estou pedindo você escrever isso? Porque hoje eu vou te falar o segredo para ter grandes resultados. Esta é uma das palavras mais fortes que você já ouviu. Esta é uma das mensagens mais fortes que você vai receber, com certeza. Ela tem o poder para transformar a sua vida. Ela vem dentro da palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus pode tudo transformar. E trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, pega esse tema hoje. O segredo para ter grandes resultados. Vamos mergulhar nessa mensagem? Está preparado? Mas antes eu te peço. Deixa o seu like nesse vídeo. É muito importante o seu like, porque o YouTube vai entregar a outras pessoas. Que não está inscrito no canal. Rapidinho aqui embaixo, onde tem o meu nome. Desativa o bate-papo. E clica onde tem inscrever-se. Você vai clicar aí e vai ficar inscrito. Depois você clica no sino e clica na mensagem em todas. É muito importante que você faça isso agora. Você não chegou aqui por coincidência. A divina providência te trouxe. Vamos para a mensagem de hoje? Hebreus capítulo 12. Versículo 1. De 1 a 4. Desvencilhemos-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto. Com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente daquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores. E não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, essa palavra de hoje é muito forte. E ela tem quatro pontos muito simples e poderosos que vão transformar a sua vida. Primeira coisa. Você sabe que a pergunta é, o segredo, o tema da palavra de hoje é o segredo para ter grandes resultados. O primeiro ponto que eu vou falar para você, eu chamo de partida. Partida. Se você quer ter um grande resultado, você precisa partir de algum lugar. E de onde é que você parte? Desse versículo 1. Desvencilhemos-nos das cadeias do pecado. Ou seja, a primeira coisa. Para que eu possa ter uma boa partida, lembre-se, começar bem faz toda a diferença. Sabe? Vocês sabem que a largada, numa corrida, faz toda a diferença. Quem larga bem, tem chances. Maiores chances de vencer a prova. Quem larga mal, dificilmente vai vencer a prova. Então, a partida, a largada, ela é essencial. E como é que eu largo bem? Como é que eu faço para ter uma boa partida? Primeira coisa. Libertando. Libertação. Desamarrar. Ou seja, tirar tudo o que te amarra. Tudo o que te prende. E ele coloca. Desvencilhemos-nos das cadeias do pecado. Ou seja, eu preciso tirar o contrapeso. E que contrapeso é esse? O pecado em minha vida. Não posso viver numa vida pesada. Quem vive em pecado, vive numa vida pesada. Ah, mas todos nós pecamos sim. Uma coisa é pecar. Cair e se levantar. Outra coisa é viver dentro do pecado. Ou seja, você vive aprisionado por ele. O que mais? Não somente o pecado. Não, não, não. As más influências. Tudo isso aqui é contrapeso que vai pesar a sua partida. Sabe por que muita gente não decola? Porque está pesado demais para partir. Más influências. Influências. Gente negativa. É. Gente fora do propósito. Gente que você está fazendo aliança que não tem o mesmo propósito que você. Então preste bem atenção. Olha o que São Paulo diz. Diz. Desvencilhemos-nos das cadeias do pecado. Então, se você quer partir bem. Primeira coisa que você precisa fazer. Libertação. Olha, tire da sua vida pecados que estão de estimação. Ou seja, se viciou nesses pecados. Tire da sua vida más influências. Tire da sua vida gente negativa. Gente que fica só falando. Ora, amado. Tu quer vencer. Tu quer ter grandes resultados. Mas teus amigos. Todos os teus amigos não têm grandes resultados. Você acaba se tornando a média das pessoas que você convive. Ora, se todos os teus amigos. Todas as tuas influências. São só pessoas que fracassam. Que não têm grandes resultados. Que vivem numa vida vazia. Na vida de pecado. Fora do propósito. Então, vou te dizer. Já sabe por aí. Quem está assim não vence. Nunca vai ter grandes resultados. Vai ficar sempre nesse lenga-lenga. Vai ficar sempre, sabe como? Falando dos outros que têm resultado. Porque todo mundo que não tem resultado. Ele parta do lado com uma coisa. Falar. Denegrir a imagem de quem tem resultado. Você já percebeu que é assim? Ou seja, ninguém gosta de aplaudir as pessoas. Por que as pessoas não aplaudem quem vence? Porque as pessoas se identificam com os derrotados. Então, é você que sabe com quem você quer se identificar. As pessoas não aplaudem os vencedores. Elas, pelo contrário. Estão sem críticas. Ah, não sei o que. Chegou aí por isso. Tentam justificar. Por quê? Porque elas se identificam com os fracassados. Elas gostam mais. Você já percebeu que é assim? A gente torce para o melhor time ou para o pior. Joga um time bom ou um time ruim. Todo mundo está torcendo para o timezinho fraco. É até um pouco absurdo a gente torcer por isso. Porque é injusto um time que não treina na mesma intensidade. Não se esforça do mesmo jeito. Ganhar de um time que tem um grande esforço. Uma grande equipe. Que trabalha profissionalmente para ganhar no amador. Mas a gente prefere torcer pelo outro. Então, preste bem atenção. Cuidado para quem você está torcendo. Cuidado para onde você está se prendendo. E o que mais? Ele diz assim. Desvenciremos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança. Ei. Corre com perseverança. Amado. Se você quiser ter grandes resultados. Você precisa acelerar as coisas. Pega a palavra combatente. Tem muita gente que quer ter grandes resultados. Mas está levando o seu projeto em uma lentidão tão grande. Tão grande. Tão grande. Que vai passar uma vida inteira para conseguir isso. Correr. Mas não é só correr. Porque tem outro problema. Tem gente que acelera agora e freia. Acelera e freia. Não, não. Correr com perseverança. Então, eu quero te dizer. Ei. Se apresse naquilo que você tem buscado de resultado. Agora. Se apresse e faça isso com perseverança. Com firmeza. O que mais? Isso aqui tudo é a partida. Ele diz. É o versículo 1. Diz. Se lemos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto. Com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Jesus. Amado. Combater o combate proposto. Toda vida que você vai vencer algo. Você vai enfrentar um combate. E muitas coisas vão querer que você fracasse. Que você desanime. Que você desista. E como é que eu faço para não desanimar e não desistir? Combater com o olhar fixo para Jesus. Quem tira o seu olhar de Jesus. Se perde no meio da batalha. Você vai perder essa força espiritual. A força sobrenatural. Então eu quero te dizer. Se eu estou aqui falando para vocês. Se eu tirar o meu olhar fixo de Jesus. Eu vou me perder no meio do campo. Se eu tirar o meu olhar fixo de Jesus. Eu vou me perder no meio dessa batalha. No meio desse caminho. Por isso combata com o olhar fixo. Esse é o primeiro ponto. Isso é a partida. Esses pontos que eu falei. Esses três pontos. São requisitos da saída. Da partida. Da largada. Se libertar de tudo que te pesa. Correr com perseverança. E combater com o olhar fixo em Jesus. Agora. O segundo ponto dessa palavra de hoje. Ele está lá. No versículo 2. Em vez de gozo. Que se lhe oferecera. Ele suportou a cruz. E está sentado à direita do trono de Deus. Amado. Preste bem atenção. O segredo para ter grandes resultados. Primeiro. Partir bem. Largar bem. Segundo. Suportar a cruz. É. Quando fazemos algo. Nós temos um problema. Sabe o que quando a gente projeta. Eu vou dizer. As pessoas projetam assim. Vou colocar um comércio. Uma empresa. Vou colocar um empreendimento. Aí. Olha o plano que a pessoa faz. Vou colocar um empreendimento. Vai começar assim. Vou inaugurar dia X. Vai ser bem bonito. Todo mundo vem. Meus amigos. Meus familiares. Todo mundo vai me comprar. E no final do mês. Eu vou ter um grande lucro. Não. Não é assim. Amado. Quando a gente faz algo. A gente já espera o resultado. Não é assim que funciona. Primeiro vem a cruz. Só depois. Vem o resultado. Você precisa aprender. A sair desse mundo ilusório. Para ir para o mundo real. E no mundo real. Primeiro vem a cruz. Primeiro vem a dificuldade. Às vezes. O amigo. Você pensava que ia comprar. Nunca vai comprar. O familiar. Ei. Se você montar um negócio. Esperando que seus familiares. Venham comprar alguma coisa. Seus amigos. Pode tirar o cavalinho da chuva. Que não vai ser assim. Vai ser não. Você tem que partir para outro. Ou seja. Você vai ter que ter esforço. Sangue. Suor. Lágrimas. Você vai ter que se esforçar muito. Ou seja. Passar pela cruz. Para depois. Viu o resultado. Então. Tira essa ideia de um projeto de. Ah. Vou fazer algo. No próximo mês. Eu já vou ter resultado. Não é assim que faz não. O segredo para ter grandes resultados. Além de partir bem. É suportar a cruz. Suportar a dificuldade. E Jesus nos ensina. Em vez de gozo. Que se lhe ofereceram. Ele suportou a cruz. Resultado. Está sentado à direita de Deus. Do trono de Deus. Então quer governar. Quer sentar no trono. Amado. Suporte a cruz. Esse é o segredo. Esse é um segredo importantíssimo. Mas. São vocês que são quatro pontos. O negócio está ficando mais forte. Agora vem o terceiro. E o terceiro está lá no versículo 3. Considerai, pois, atentamente. Aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores. E não vos deixeis abater pelo desânimo. Amado. O terceiro ponto é. Não vos deixeis abater pelo desânimo. Você sabe o que gera desânimo em nós? E eu vou te dizer aqui. Está nessa palavra. Está nesse versículo. As contrariedades. Nada gera mais desânimo em nossa vida. Do que a contrariedade. Mas. Tem um mais. Atenção. Que isso daqui que eu vou dizer é forte demais. O que mais gera desânimo em nós. Se chama contrariedade. Mas. Eu posso escolher. A contrariedade ela pode ser fonte de desânimo. Ou pode ser um grande combustível para ter grandes resultados. Simples assim. Vou dar um exemplo. Eu aprendi a transformar todas as minhas contrariedades em combustível. Então eu te digo. Amado, amada. Não vos deixeis abater pelo desânimo. Último ponto de hoje. Pega agora que aqui é o principal. E vou responder aquelas perguntas. Versículo 4. Ainda não tem desresistido até o sangue na luta contra o pecado. Amado. O quarto ponto se chama resistência. Pegou os pontos. Primeiro. Partida. Largada. Ter uma largada boa. Segundo. Suportar a cruz. Terceiro. Não vos deixeis abater pelo desânimo. E quarto. Resistência. Às vezes. Desistimos do combate no primeiro ataque. E no segundo ataque. Eu quero só dizer para você que isso existe um dado. 80% das pessoas desistem no segundo ataque. Sabe? 80% das pessoas desistem quando uma coisa dá errado. Quando dá errado de novo outra coisa. Normalmente 80% desiste. E eu quero te dizer. E no terceiro ataque. Esse percentual sobe para 90% ou até 95%. Ou seja. Somente 5% são aqueles que resistem até o sangue. É por isso que você vê muito mais histórias de derrotados do que de vencedores. Porque só 5% resistem. É você que escolhe até quando você vai resistir. É você que escolhe. Não são as outras pessoas que escolhem por você. É você que escolhe. Desistir no primeiro ataque. No segundo ataque. No terceiro ataque. Ou nunca desistir. Sabe? Ou nunca desistir. Quer que eu dê um exemplo simples? As perguntas que eu fiz no início. Lembra que eu perguntei? Ah. A minha vida espiritual. Eu não saio desse vale de lágrimas. É, amado. Eu quero te dizer. É aquela oração a mais. Aquela vigília que você fez. Aquela campanha. O propósito que você fez. Que vai fazer a diferença. O problema é que você tem feito uma rezinha. Quando eu falo isso. Não é diminuindo a reza. Mas é porque você faz um pequeno momento de oração assim. Tão sem fé. Mais ou menos. Quando dá. Reza um dia sim e outro não. Assiste a palavra um dia sim e outro não. Que aí eu vou te dizer. É por isso que você não tem grandes resultados espirituais. Por que você não tem grandes resultados espirituais? Porque faltou aquela vigília. Faltou a campanha de oração. Faltou um propósito. Faltou intensidade. Faltou o que? Resistir até o sangue. Se esforçar mais. Ah, e aquela dieta que eu faço. Por que eu faço dieta e nunca emagreço? Porque o segredo da dieta é o final de semana. Aí você diz assim. Eu faço dieta é para isso. Eu vejo muita gente comentar dizendo assim. Eu faço dieta é para isso. Para comer tudo no final de semana. Aí você não entende por que você faz dieta, faz dieta, faz dieta. E nunca emagrece. É simples. Porque o segredo da dieta é o final de semana que você faz dieta. Que vai fazer a diferença. Que vai fazer você perder peso. Simples. Ah, eu vou para a academia e nunca tenho resultado. Porque é aquela repetição a mais que você desiste antes. É aquele quando a gente diz assim. Só mais um. Quando você já ia parar. Só mais um. Então, aquele desgaste a mais é o que vai fazer a diferença. No teu financeiro. Ah, eu trabalho, trabalho. Nunca tenho resultado financeiro. Ah, amado. É aquele tente outra vez. Que vai fazer a diferença na vida financeira. É aquele insista mais. Seja mais intencional. Que você vai fazer a diferença. Deixe de ser despretensioso nas coisas que você faz. Seja intencional. Esse é o segredo para ter grandes resultados. E eu queria que você escrevesse agora e dissesse. Eu vou ter grandes resultados. Eu queria que você levantasse essa palavra profética. E eu vou fazer uma oração sobre ti. Pedindo uma quebra de todas as correntes e amarras que te prendem. Que não permitem que você tenha grandes resultados. Eu vou fazer uma oração agora para que Deus te levante. Mas escreva nos comentários. Diga. Eu vou ter grandes resultados. Vamos para a oração? Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo. Quem não está inscrito no canal. Tem aqui o meu nome. Geraldinho Corrêa. Faz isso agora. Não deixa para depois. Clica aí em inscrever-se onde está vermelho. Clica no sino e na mensagem em todas. É importante que você faça isso agora. Para que você não perca nada dessa nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. E vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela intercessão da Virgem Maria Imaculada. Aquela que esmagou a cabeça da serpente. Eu quero te pedir agora uma bênção muito especial sobre esse teu filho e essa tua filha que está conosco em unidade de oração. Que está acolhendo e recebendo essa palavra tão forte. Eu quero te pedir agora, Senhor, sobre esse filho. Liberta-o de tudo o que prende. Más companhias. Más influências. Gente negativa. Dá a capacidade, Senhor, de suportar essa cruz pesada. Dá, Senhor, a graça de não deixar abater-se pelo desânimo. E dá-nos principalmente a graça de resistir. De ir até o fim. Tira de nós toda a fraqueza, tibieza, mordidão e moleza. E dá-nos espírito de força, de coragem e de alegria. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clica nessa setinha de compartilhar. Clica nessa setinha de compartilhar. Pega esse link agora. Vai lá no WhatsApp e no Instagram. Envia para 50 pessoas. Vai lá no WhatsApp e no Instagram. Envia para 50 pessoas. Eu tenho certeza que você vai abençoar e impactar muitas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. O que você vai abençoar e impactar muitas vidas. E aí E aí